A Coca Zero, pra sua dieta, ela não vai ter impacto nenhum. O problema é você falar. Por exemplo, uma própria Coca Zero também tem, né? Não é açúcar que tem? Não, é sal pra cacete. É porque assim, falam que não tem, mas aí depois tem, não tem um negócio assim? A Coca Zero, pra sua dieta, ela não vai ter impacto nenhum. O problema é você falar que a Coca Zero é saudável. Qualquer refrigerante, ele é uma mistura de substâncias químicas e água. E essas substâncias químicas, elas estão ali pra te dar sabor, cor, conservar, permitir que ele tenha um prazo de validade adequado. Agora, como um nutricionista vai virar e falar assim, você pode tomar refrigerante? Não dá. Agora, refrigerante zero calorias, ele não vai impactar na sua dieta. E por quê? Porque a sua dieta tá ligada à quantidade de calorias que você consome ao dia, versus a quantidade de calorias que você gasta. O problema da maioria das pessoas é que elas consomem mais calorias e têm uma vida absolutamente sedentária. Então, aquele conselho que você me pediu pro empresário, cara, deixa chegar a comida saudável pra você. Porque a densidade calórica desse alimento é baixa. E o que é a densidade calórica? A quantidade de calorias. Se você não tem tempo ou não quer, isso não é uma prioridade pra você fazer atividade física, que consuma menos, então. O nosso organismo, ele tem um gasto calórico em repouso, que se chama taxa de metabolismo basal. O quanto você gasta parado pra respirar. Como que funciona o cálculo exato de, por exemplo, uma vez eu fiz o meu basal, eu não lembro, mas devia ser algo próximo de 3 mil, assim. É, porque você é grande, né? Eu sou grande e tal. Então, 3 mil, né, basal. Significa que eu gasto 3 mil calorias... Paradinho. Parado. Aí, se eu consumo, por exemplo, 2.500 calorias, eu tenho um déficit de calórico de 500 calorias, não é? O que isso significa? Quanto peso eu perco por dia, se isso acontecer? Significa que o seu corpo consumirá 500 calorias em tecido adiposo, que é gordura que você tem estocado. O nosso corpo, o ser humano, foi feito pra comer, dormir e se reproduzir. Só. Isso é classificador. Essa é a vida perfeita. Essa é a vida perfeita, certo? Então, como é que o corpo se adapta a isso? Botaria um videogame no meio. É, botaria um Facebook no meio. Como é que o corpo se adaptou a isso? Estocando gordura, pra caso você não tenha como comer, pensando na época que nós caçávamos, você não sobreviver. E reservando o máximo possível de calorias dentro de você. Então, massa muscular é o que consome calorias. Porque elas respiram. Só que quanto maior a quantidade de massa muscular você tem, mais incomodado o seu corpo fica. Porque ele fala assim, está gastando calorias. Quanto mais massa, mais incomodado o seu corpo fica. Então, construir massa muscular é algo muito difícil. Porque o seu organismo não quer. Não basta você ir pra academia e fazer musculação. Você vai ter que imprimir um tipo de treino que faça com que o seu corpo realize um esforço ao qual, fisiologicamente, ele entenda que você precisa de músculos maiores e mais fortes. Por isso que existem pessoas que treinam há 2, 3 anos de idade, 2, 3 anos da sua vida, e não tem mudança nenhuma no seu corpo. Porque não basta ir pra academia. Não tem mudança nenhuma. Não tem mudança nenhuma. Não fala isso. Não, não, não. Se ele pegar... Tá igualzinho, cara. Não, o Gradinho... O que que mudou ele? Ele tava de boné hoje. Isso, não é isso. Nós ia ficar chateando. Olha que o Gradinho era muito magro, cara. Ele tava de boné. Indivíduos magros têm uma dificuldade ainda maior. O Gradinho tá bombadão hoje. Tá parecendo cariane aí. Dieta de cigarro e supino. Caraca, o cara... É 2 Malboro... É a gente, eu te amo, cara. O descanso, né? Ele fuma 2 Malboro no descanso. Exato. E volta pro Chapeco. 40...